Bom, e para finalizar o assunto sobre laços, é bastante importante a gente falar sobre laços alinhados. Essa é uma construção, em cima, usando laços, né? Mas é uma construção muito importante e que muitas vezes confunde muita gente, tá? Então vamos ver isso aqui com um pouco mais de calma. Para resolver alguns problemas é necessário implementar um laço dentro do outro. E a gente costuma chamar essas construções de laços alinhados. Não é que elas são nada novo, é só realmente uma forma de chamar esses laços que estão um dentro dos outros. Nenhum dos exemplos que a gente viu até agora efetivamente usa um laço dentro do outro, então é bom a gente observar isso aqui com um pouco mais de cuidado agora, tá? Então suponha que a gente tem esse comando aqui, né? Então para ir variando de 1 até 4 com ir incrementando de 1 em 1 unidade. Dentro dele, então, do corpo dele, eu posso ter qualquer coisa, lembra? Dentro de qualquer um dos comandos que a gente viu, pode ter qualquer outro comando que a gente já viu, tá? Exceto definição de função, tá bom? Então dentro do corpo deste laço do para que está sendo controlado pela variável i, eu tenho um outro para que está sendo controlado por uma variável j. Para o j variando de 1 até 3, com o j incrementando de 1 em 1 unidade, faça. Dentro deste aqui eu tenho um escreva ij, tá? Então vamos ver como é que isso aqui vai se comportar, certo? Primeiro comando que é executado dessa coisa toda é o i recebe 1. Então esse é o valor do i, j não existe nesse momento. Segundo comando que é executado é o teste para verificar se i é menor ou igual a 4, certo? E é. Então eu vou entrar dentro do corpo do laço para controlado pelo i. Dentro deste aqui, então, é outro laço. Como é que eu executo ele? Da mesma forma que eu executo qualquer laço para. Primeiro comando que é executado, j recebe 1. Próximo comando que é executado, aliás, aqui, né, fica o 1 e o 1 do i continua. Próximo comando que é executado é o teste do laço, né, se j é menor ou igual a 3. 1 é menor ou igual a 3, então eu vou entrar dentro do comando do laço, do corpo do laço, né. Eu vou escrever em j. Então a tela apareceu e eu vou deixar aqui do lado 1, 1. Aliás, vai aparecer assim, né, 1, 1. Terminei o corpo deste laço aqui. O que é feito agora? O incremento da variável. J recebe j mais 1. Então j recebe j mais 1. J, portanto, vai valer 2. A variável i está paradinha lá. Depois que eu faço o incremento da variável no laço para, o próximo comando é o teste. J é menor ou igual a 3? 2 é menor ou igual a 3? Sim. Então entra dentro deste comando. Escreve ij. Bom, então eu vou escrever 1, 2 na tela. Terminei a escrita, o próximo comando é incremento. J recebe j mais 1. Então agora o j vai valer 3. Ele valia 2 até então. O i está paradinho. 3 é menor ou igual a 3, né? Então eu faço o teste. Sim. Então eu vou entrar aqui e vou escrever 1, 3. Terminado o corpo do laço, a gente incrementa a variável. J recebe j mais 1. Então j vai valer 4. E o resto continua. 1, o i, né? Continua quietinho. 4 é menor ou igual a 3? É o próximo comando que a gente executa. É o teste. Não. Então falhou. Terminei este laço para controlado pelo j. E ele também é a única coisa que tem dentro do laço para controlado pelo i. Então a primeira iteração do laço para controlado pelo i, né? O laço mais externo, terminou também, tá? Se ela terminou, qual que é o próximo comando que a gente executa? A atualização da variável i, né? Então até agora ela valia 1. O j está lá valendo 4. A variável i então passou a valer 2. O j continua valendo 4. Ninguém mexeu nele. Depois de incrementar a variável do laço para, o que a gente faz? Verifica se o teste ainda é verdadeiro. O i é menor ou igual a 4 ainda? Sim, 2 é menor ou igual a 4. Então entra dentro do laço. Beleza, então eu vou executar o corpo do laço. O que é o corpo do laço? É um outro laço para. Primeiro comando que é executado então, j recebe 1. Então aqui a gente tem o i valendo 2, mas o j voltou a valer 1. Próximo comando, é o teste desse laço, né? J é menor ou igual a 3? Sim. Então eu vou entrar no corpo e escrever 2, 1. Próximo comando, terminou o corpo desse laço, né? É a atualização da variável. J recebe j mais 1. Então j vai valer 2. E o i continuou valendo 2. 2 é menor ou igual a 3? Sim. Então eu vou entrar aqui e vou escrever na tela 2, 2. Próximo comando, é a atualização do j. Então j vai passar a valer 3. Próximo comando, é o teste. J é menor ou igual a 3? Sim. Então eu vou escrever na tela 2, 3. Próximo comando, é o incremento do j. J recebe j mais 1. J vai valer 4. 4 é menor ou igual a 3? Não. Então termina este laço. Terminei então a segunda iteração do laço externo que está sendo controlado pelo i. Então o que a gente vai fazer como próximo comando, que não cabe mais aqui na minha tela? Vou incrementar o i. I recebe i mais 1. Então o i vai passar a valer 3. 3 é menor ou igual a 4? Sim. Então entra dentro do laço. Então se vocês observarem o padrão, agora a gente vai imprimir 3, 1, 3, 2, 3, 3. Então este bloquinho foi impresso pelo laço interno, controlado pelo j. Vou terminar o laço interno, porque o j vai valer 4. Vou sair para o laço externo que vai fazer com que eu incremente o i. O i vai valer 4. 4 é menor ou igual ao 4? Sim. Então eu vou voltar no laço interno e imprimir 4, 1, 4, 2 e 4, 3. Aí terminado o laço interno, vou incrementar o i. E agora vai valer 5. 5 é menor ou igual a 4? Não. E aí acabou. Tá? Então na nossa saída a gente vai ter essa listinha aqui de números que foram impressos separados, né? Que foram impressos em bloquinhos. Então o que a gente tem é um laço externo, cuidando da repetição do primeiro dígito, né? Então eu tenho 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. E tem o laço interno, que está cuidando da repetição do segundo dígito, né? 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, tá? Então esse tipo de construção é muito importante em vários casos. A gente vai ver alguns exemplos agora também. Então o primeiro deles é bastante simples. Primeiro, faça um algoritmo que receba um número n e imprima todos os valores de 1 até n. Isso a gente já viu, consegue fazer com um único laço, tá? Não tem... Eu quero construir algo em cima desse exemplo. Então com um único laço, para o meu i variando de 1 até n de 1 em 1 unidade, eu mando escrever o valor de i, beleza, estou imprimindo os valores de 1 até n, tá? Mas isso o meu exercício é, faça um algoritmo que receba m números. Daí, para cada número n recebido, imprima todos os valores de 1 até n. Bom, então aqui a gente vai precisar de dois laços. Primeiro eu vou ler um valor m, né? E eu vou precisar repetir algo para cada um desses m valores lidos. O que eu vou precisar repetir? A leitura de um n e a escrita desses valores de 1 até n, certo? Então veja, este pedacinho interno aqui, que é o corpo do laço mais externo, é justamente o que a gente tinha escrito aqui fora, tá? Ah, aliás, esse aqui faltou a leitura do n, né? Então, este algoritmo aqui é exatamente o que está dentro aqui do nosso laço mais externo. Então, vários dos exercícios que a gente vai ver, você vai precisar fazer esse tipo de coisa. O problema em si é imprimir os valores de 1 até n, só que eu vou fazer isso m vezes. Então, cuida primeiro de ver se você consegue fazer essa parte interna. Eu consigo imprimir os números de 1 até n? Se eu li um único n? Bom, se eu consigo fazer isso por algum único n, é fácil transformar isso em algo que seja feito para m valores diferentes, tá? Basta usar, então, essa estrutura aí de laços alinhados. Porque como é que vai ser a execução disso, né? Como a gente viu. Dado a primeira iteração, o j vale 1, e eu vou executar este corpo aqui inteiro, né? Então, para isso aqui acabar, eu tenho que executar esse laço interno de 1 até n, né? Então, eu vou imprimir, eu vou ler um certo número n e vou imprimir todos os números de 1 até n. Só depois disso, né? Que o j vai valer 2. E aí, eu vou ler o segundo número, imprimir todos os valores de 1 até n, e só depois disso é que o j vai valer 3, certo? Só para a gente lembrar aqui, né, de conteúdos de aulas passadas, eu poderia ter escrito aquele mesmo, esse mesmo algoritmo aqui, tá? Usando o laço enquanto. E eu resolvi escrever aqui para vocês verem uma coisinha um pouquinho diferente. Então, eu transformei o laço para, né, nessas três linhas aqui. Inicializo o j com o antes, coloco aqui explicitamente qual é o teste do laço para, né, e faço o incremento sempre depois que o corpo aqui acabar, né? O conteúdo aqui do corpo, que é a leitura do n e a escrita dos valores de 1 até n, terminarem. Agora, se você parar para observar, neste laço mais interno, né, que é o controlado pelo i, o valor do i é importante, porque eu estou escrevendo ele, né? Agora, em nenhum lugar a gente está usando a variável j, a não ser para controlar realmente quantas iterações a gente fez. Então, eu poderia reescrever também esse algoritmo aqui de uma outra forma, um pouquinho mais enxuta, que é, eu não vou ter uma variável j para controlar a quantidade de vezes que eu vou executar o laço. Eu vou modificar a própria variável m, tá? Eu vou receber um certo valor m, positivos, por exemplo, 7, e enquanto esse valor não chegar a zero, vai decrementando ele. Quantas vezes eu, já que eu estou decrementando de 1 em 1 unidade, quantas vezes esse laço aqui vai executar? O valor que eu tinha em m originalmente, tá? Então, se eu li 7, este laço vai executar 7 vezes, porque eu vou receber o valor 7, enquanto ele for maior do que zero, eu vou ir decrementando ele, então eu vou chegar a zero, que é a única vez que eu vou realmente fazer com que essa expressão aqui falhe, né? Vou chegar a zero depois de 7 iterações, tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu não estou usando a variável m depois, né? Não é como se depois da linha 7 aqui, né? No mesmo nível de orientação do laço em quanto, eu precisasse, por exemplo, escreva o valor da variável m. Porque aí esse exemplo ia estar errado. Se eu precisasse dizer, olha, executei 7 vezes, o m aqui é zero, né? A gente sabe que quando o m sair do laço aqui, do laço em quanto, o valor dele vai ser zero. Então, se eu mandar escrever m, vai se escrever zero. Se você queria escrever 7, né? Que é a quantidade de vezes que você executou o laço, aí isso aqui não vai funcionar realmente. Daí você pode voltar para esse exemplo aqui, que o m ficou paradinho lá e você pode usar o valor dele depois, tá? Mas, enfim, também é só uma outra forma para vocês verem um pouquinho mais de exemplos, tá? É bastante comum você não precisar criar uma nova variável, né? Usar a mesma variável que você tem, se ela for inútil depois. Se o valor original dela for inútil depois, né? Você poderia arrumar esse aqui também, fazendo, por exemplo, uma variável auxiliar, auxiliar da variável m, que recebe o valor m antes de você começar a mexer nele, tá? Então, aqui entra a linha 1 e 2. E aí, na linha 7, você pode escrever o valor da variável auxiliar m, por exemplo, porque ela ficou paradinha lá. É uma forma de também corrigir isso, tá? Mas, enfim, é só dando mais exemplos para vocês do que a gente pode fazer. O próximo exemplo aqui também que exige o uso de laços encadeados é faça um programa que determine todas as soluções inteiras desse sistema linear aqui. Então, a gente tem basicamente algumas restrições, né? Estou somando as variáveis x1 e x2, tem que dar um certo c, um valor c, né? Tanto x1, x2 quanto c são valores positivos e eu quero soluções inteiras. Então, para ficar claro qual é o problema, né? Eu poderia estar falando do sistema x1 mais x2 igual a 7. Quais são as soluções inteiras desta equação aqui? Bom, eu tenho a solução onde o x1 vale 1 e a solução onde o x2 vale 6. Isso é verdade, 1 mais 6 igual a 7. Também tenho a solução onde o x1 vale 6 e o x2 vale 1, né? Mas também tenho a solução onde o x1 vale 3 e o x2 vale 4 ou 4 e 3. x2 e 5, 5 e 2, né? Então, tem várias soluções inteiras possíveis para um sistema. O que esse exercício está pedindo é eu vou te dar o valor de c, certo? E você me dá todos os possíveis parzinhos que o x1 e o x2, valores, né? Que o x1 e o x2 podem assumir. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para você é pause o vídeo e tente responder isso aqui por conta própria. Você vai receber o valor c, né? Então, você pode fazer a leitura do valor c e agora você precisa encontrar valores possíveis de x1 e x2 cuja soma seja igual a c, certo? Então, quando a gente está tentando resolver isso aqui na mão, né? x1 mais x2 igual a 7 Como é que eu penso em geral? Bom, quais valores o x1 pode assumir? Qualquer valor acima de zero. Então, vamos supor que ele assumiu o valor zero. Qual vai ser o valor do x2 aqui? Vai ter que ser 7. Não tem outro valor que o x2 possa assumir, aliás, né? Então, se o x1 for zero. Depois, o x1 pode assumir o valor 1 e aí eu vou descobrir que o valor do x2 é 6. Depois, o x1 pode assumir o valor 2 e aí eu vou descobrir que o valor do x2 é 5. Então, na minha mente, para resolver, eu já estou atribuindo os valores para o x1 de uma em uma unidade. Até onde vai isso, né? Quantos valores o x1 pode assumir eventualmente? Olha, certamente não vai passar do 7, né? Não faz sentido numa solução onde todos os valores são inteiros positivos o x1 valeu 8. Então, eu tenho um conjuntinho de candidatos possíveis de valores para o x1. Bom, uma vez que eu fixei um destes valores para o x1, por exemplo, 3, quais outros valores o x2 pode assumir? Na verdade, se você olhar para a coluna aqui do x2, ele também só pode assumir valores entre 0 e 7, tá? Então, uma vez que eu tenho um valor fixo para o x1, eu consigo olhar para todos os outros valores que o x2 pode assumir e verificar será que somar esses dois dá 7, tá? Então, quando a gente tensa numa solução desse tipo, olha, fixei um dos valores, apesar de que este mesmo valor vai variar, né? Mas uma vez que você tem um valor fixo para esse cara, eu preciso variar o outro, tá? Então, eu vou variar aqui e verificar, olha, 3 mais 0 dá 7? Não. 3 mais 1 dá 7? Não. 3 mais 2 dá 7? Não. Então, você fixando um valor do x1, você vai variar vários valores por x2. E isso é justamente o que os laços alinhados nos dão, tá? Então, a solução que eu pensei aqui, como o exercício está pedindo um programa, eu escrevi em Python, certo? Então, quais valores o x1 pode assumir? Quaisquer valores entre 0 e c. Então, eu peço um range entre 0 e c mais 1, né? Para criar a lista de valores entre 0 e c. Daí, beleza. Para cada valor dessa lista, que vai de 0 até c, então, primeiramente, o 0 vai ser atribuído à variável x1, e aí eu vou executar o que está aqui dentro. Bom, então, uma vez que eu tenho fixo um dos valores por x1, eu posso variar os valores por x2. Quais valores o x2 pode assumir? Qualquer valor também, nesse range aí entre 0 e c, na lista entre 0 e c. Aí, dentro do corpo do segundo laço, né? Do laço que está sendo controlado pela variável x2, eu tenho tanto um valor para x1 quanto um valor para x2. Portanto, eu posso verificar. A soma deles dá c? Bom, se ela der c, eu vou imprimir esse parzinho, porque ele é uma possível solução, certo? Então, a gente... Aqui, realmente, assim, não tem outra forma de você resolver isso se não for com laços alinhados, tá? Para gerar todos os pares possíveis dos dois números, eu preciso fazer isso aqui com laços alinhados. Neste exemplo, em particular, talvez você possa ter percebido que eu não precisava fazer tudo isso, né? Da mesma forma que eu coloquei aqui no exemplo. Quando a gente fixou que o valor do x1 era 2, eu, quando estava resolvendo, não testei o 0, 1, 2 para o valor do x2. Eu já sabia que o valor do x2 era 5. Se o valor do x1 é 2 e eu sei que ele tem que somar com alguma coisa para dar 7, só pode ser o 5, tá? Então, a gente pode melhorar esse programinha aqui com um único laço, tá? Então, para x1 em rend, de 0 até c mais 1, e até aí tudo bem, porque o x1 realmente pode assumir valores entre 0 e c. O valor do x2 é unicamente definido pela continha, né? c menos x1, tá bom? E aí eu faço a impressão do par. Então, não precisei usar realmente laços alinhados. Mas fica aí como exercício para você tentar resolver equações que forem do tipo x1 mais x2 mais x3 igual a c. Bom, e esse aqui pode parecer até simples demais, porque para equações do tipo x1 mais x2 igual a c, a gente vai ter c soluções inteiras, né? Para cada valor entre 0 e c que o x1 assumir, como a gente viu, tem um valor específico, né? Já definido para o x2. Então, existem c mais 1 soluções aqui. Agora, se vocês lembrarem de outras equações, então, por exemplo, eu poderia ter 3 vezes x1 mais 4 vezes x2 mais 7 igual a outra constante aqui, 10. Então, aqui também já não é mais tão óbvio quais são as soluções inteiras. Aqui, realmente, se a gente quiser fazer a continha, né? Será que quando x vale 0 tem algum valor que eu possa colocar no x2 para que essa expressão seja verdadeira? Bom, para facilitar aqui a gente observar, eu vou simplificar essa expressão. Então, mais 7 igual a 10 vai ser a mesma coisa que ser igual a 3, né? Então, se o meu x1 vale 0, não tem nenhum valor inteiro que eu possa colocar no x2 que quando eu multiplicar por 4 vai dar 3, certo? Então, com o x1 valendo 0 não tem nenhuma solução possível aqui. E quando o x1 vale 1? Bom, se o x1 vale 1, então, o x2 valendo 0 aí eu consigo satisfazer a minha continha, tá? Então, essa é uma primeira observação, né? Que aqui a gente realmente nem precisou fazer teste no algoritmo que a gente fez para criar todas as soluções porque com certeza vão existir, né? Mas quando a gente tem expressões um pouquinho mais elaboradas aí a gente realmente precisa fazer testes, né? Para todos os valores de x1 e para todos os valores de x2 será que existe algum valor inteiro que satisfaça a conta? E eventualmente pode não existir, tá? Existem expressões aí que não importa o valor que não importa o valor das variáveis não vai ter uma solução inteira para elas. Então, vamos supor que a gente está falando de expressões genéricas agora. Eu tenho A vezes x1 mais B vezes x2 e quero saber se isso é igual a C, tá? Então, o meu algoritmo ou meu programa a primeira coisa que ele vai fazer é a leitura de A, B e C e a intenção é descobrir, né? Se existem pares x1 e x2 que satisfazem esse tipo de conta. Vamos também assumir para facilitar, né? Que A, B e C são inteiros positivos também. Então, tendo A, B e C a gente precisa tentar verificar x1 e x2, né? Possíveis aqui. Aí é bom observar aqui também que sabendo que A, B e C são inteiros positivos x1 e x2 também não vão poder assumir valores maiores do que C, né? Provavelmente até muito menores do que C. Então, o meu laço aqui eu vou fazer para x1 variando de 0 até C com x1 incrementando de 1 em 1 unidade e, né, agora dentro do meu laço cada vez que eu executar a cada iteração eu tenho um valor de x1 fixo, né? Dada uma iteração o valor de x1 está fixo. Nesse caso, então o que eu vou fazer é variar os valores para x2. x2 também vai poder variar de 0 até C de 1 em 1 unidade. E aí dentro do laço aqui mais interno então eu tenho um valor fixo para x1 e também um valor fixo para x2, certo? E aí sim faz sentido agora a gente verificar, né, se A multiplicado por x1 mais B multiplicado por x2 vai ser igual a C. Se for, a gente acabou de encontrar um paizinho e eu vou colocar aqui e escreva, então, x1 e x2. Então, isso resolveria o problema de mostrar todas as soluções possíveis se elas existirem, né? Pode ser o caso de não existir. E aí justamente, e se não existir? Então, meu programa nunca vai entrar nessa linha aqui para escrever, né? deixa eu colocar números aqui nas linhas. Se não existir nenhuma solução inteira, meu programa nunca vai entrar na linha 5 do algoritmo. Então, eu gostaria de, depois de tudo isso, pelo menos avisar o meu usuário, né? Olha, realmente não teve nenhuma solução. Então, a gente precisa quando a gente sai aqui do laço para na linha 6 do laço para mais externo, né? Que é o que está sendo controlado pela variável x1 aqui eu gostaria de escrever alguma coisa para o meu usuário mas só se realmente eu não imprimi em nenhum momento, né? Um parzinho. Porque se eu imprimir um parzinho de solução a pessoa leu um parzinho de solução e entende que aquilo ali é uma resposta. Então, o que a gente vai fazer é eu preciso nesta linha 6 ser capaz de verificar algo verificar se eu consigo escrever, né? Olha, o teste vem realmente já direto, né? Se eu encontrei algum par eu não vou escrever nada agora se eu não encontrei eu preciso escrever. Para poder testar se eu encontrei ou não eu vou precisar de uma outra variável que é a única coisa que a gente tem disponível, né? Variáveis. Então, eu vou usar uma variável justamente para armazenar encontrou ou não, tá? Então, também é o que eu tinha comentado isso aqui é uma flag eu vou usar aqui uma variável chamada justamente encontrou. E eu vou assumir que eu não encontrei. Por quê? Se eu encontrar é porque eu vou entrar aqui na linha 6. Então, eu vou colocar aqui ao mesmo tempo em que eu mandar escrever eu vou mandar atualizar a minha variável encontrou. porque agora eu encontrei. Certo? Então, essas flags que a gente pode ficar usando elas não precisam ser sempre inicializadas com o verdadeiro, né? Dependendo aqui faz sentido inicializar com o falso. Então, assim eu vou assumir que eu não encontrei porque eu justamente estou em busca dessa coisa, né? E se eu encontrar eu tenho aqui eu já tinha antes inclusive, né? algo para ser feito caso eu encontrasse, tá? E aí a minha variável eu mudaria então para true. Então, se eu realmente encontrar é ali é o único momento em que eu vou mudar o valor dessa variável. Portanto, aqui na linha 8 depois de sair do laço para voltando então o nível de orientação eu posso fazer um teste. Qual é o valor dessa variável encontrou? Se ela ainda for falso aqui é porque ela nunca entrou na linha 7. então eu vou testar aqui se o valor dela é falso e aqui eu estou fazendo o algoritmo, né? Então, falso, verdadeiro se o valor dela ainda for falso aqui depois de todo esse laço que eu executei aí eu vou imprimir na tela para o meu usuário, né? Não encontramos mesmo. Não existe solução inteira. Bom, agora eu vou alterar um pouquinho o enunciado para ao invés de me mostrar todas as soluções inteiras para essa para essa expressão me mostrar alguma solução inteira para essa expressão. Então, eu se o primeiro valor de x1 e x2 que fizerem aqui a linha 5 ser verdadeira eu vou imprimir então os dois na tela e eu não quero mais imprimir nada nenhum outro par que eventualmente possa ter. Do jeito que esse programa está eu não consigo fazer o meu laço parar, tá? mas a gente tem justamente essa flag para nos indicar olha, eu já encontrei né? Então, uma observação é se você já encontrou não procure mais tá? Usando o laço para o que a gente poderia fazer aqui é evitar que esse teste né? dos valores dos próximos x1 e x2 sejam feitos. Então, eu vou fazer o seguinte entrei nos dois laços aqui tem um valor de x1 e x2 se eu encontrei já antes então, se o valor da variável encontrou é verdadeiro bom, se o valor da variável encontrou é verdadeiro eu não quero que ele faça esse teste aqui né? Eu quero que ele faça nada aliás se o valor que ele encontrou é verdadeiro se o valor da variável encontrou é verdadeiro né? Eu não quero que faça nada bom, se eu não quero que faça nada então não é esse teste que eu preciso fazer a gente sempre tem que fazer alguma coisa quando a gente faz um teste né? Então, na verdade o que eu quero que aconteça aqui é que se encontrou igual a falso aí eu posso me permitir fazer o teste pra ver se ele ficasse esse novo parzinho x1 e x2 realmente é um par válido então esse teste inteiro vai estar identado aqui né? interno então ao teste se pra verificar se a variável encontrou é falso então só se o valor se eu ainda não encontrei nada é que eu quero verificar se esse novo parzinho é válido tá? Então aqui eu modifico consegui modificar pra fazer com que realmente se existir alguma solução isso só uma delas é que será impressa pelo meu programa tá? pelo meu algoritmo eu posso melhorar isso porque dois cês alinhados assim a gente consegue juntar em um só usando os operadores lógicos né? então pra eu poder por exemplo escrever um parzinho né? e modificar o valor da variável pra verdadeiro na linha 7 e 8 eu preciso tanto ainda não ter encontrado quanto que essa coisa aqui seja verdadeira a expressão o teste seja verdadeiro né? então eu posso juntar isso aqui com um e se encontrou é falso e o teste aqui dessa linha da continha né? é verdadeiro é neste momento com essas duas coisas que eu posso escrever e realmente mudar o valor da variável tá? então isso que a gente ganhou aqui a gente reduziu uma linha e também reduziu um nível de identação né? então com um único teste de uma única vez eu já verifico se eu posso realmente escrever o parzinho e encontrar e dizer que eu encontrei né? Qual é o problema dessa solução? Ela funciona só que é válido porque eu tô querendo né? imprimir um único par se existir porém vamos supor que existam 100 pares possíveis o que não é muito absurdo se o meu C vale 10 eu tô falando de testar 10 possibilidades de valores do x1 cada uma dessas 10 combinadas com as 10 possibilidades do x2 então se o meu C é 10 eu tenho 100 pares possíveis que o meu programa vai executar em particular essa linha 5 vai fazer 100 testes né? e eventualmente a gente lá no quinto par a gente já encontrou um parzinho que satisfaz mais a continha então nos próximos eu vou só fazer esse teste aqui encontrou não é falso nem vou verificar se ele soma C ou não porque se um se não end né? na operação lógica de E o primeiro já falhou nem preciso fazer o segundo então se no quinto par do 100 que eu tenho eu já encontrei um parzinho válido eu ainda vou continuar fazendo os outros 95 testes então isso não é muito muito legal né? a gente não realmente não gostaria de gastar tanto tempo assim aí a única coisa que a gente pode fazer aqui é ao invés de ter usado um laço para fazer um laço enquanto tá? então ao invés de variar de deixar né? que o valor de x1 vá até o valor a C eu vou ter duas possibilidades de parar esse laço né? então eu vou ao invés de usar o par eu vou inicializar o meu x1 antes x1 inicializando com 0 enquanto x1 for menor igual a C que é o teste que o par estava fazendo antes só que eu não quero mais parar só quando isso aconteça né? eu quero que o meu laço execute também até que eu encontre alguma coisa então enquanto a variável encontrou for falso eu posso ficar executando eu posso continuar testando tá? então ou eu vou parar esse laço esse novo laço que eu estou escrevendo aqui ou eu vou parar ele quando eu encontrar alguma coisa e aí essa condição vai falhar né? ou eu vou parar quando eu chegar no final do x1 não tiver mais opção para o x1 certo? então mudando dessa forma né? eu vou ter que mudar o segundo laço aqui também mas modificando assim eu garanto que por mais que eu tenha 100 pares para testar se a minha solução se eu encontrar uma solução no quinto par eu vou parar por ali então eu vou inicializar aqui agora dentro do laço enquanto eu vou inicializar o x2 e eu vou testar então enquanto x2 for menor do que c e também enquanto encontrou for igual a falso e agora assim então internamente aos dois laços eu vou verificar se eu continuo tendo um valor de x1 e o outro valor de x2 e eu ainda preciso verificar se multiplicado por a e por b isso vai dar c agora o que eu não preciso fazer mais é esse teste aqui se encontrou igual a falso eu tenho certeza que encontrou igual a falso se eu estiver fazendo alguma coisa na linha 7 porque eu passei pelo teste da linha 6 eu passei pelo teste da linha 4 então o teste extra ali acabou ficando desnecessário posso simplificar minha linha 6 realmente só vai verificar se a expressão é verdadeira sendo verdadeira então eu escrevo e posso trocar o valor da variável encontrou quando eu imagina que a gente executou isso aqui por um tempo e finalmente executei a linha 9 troquei o valor da variável encontrou quando eu estou aqui dentro das linhas 7 8 e 9 eu estou dentro do laço enquanto do x2 assim que eu fizer o teste novamente aqui eu vou verificar que encontrou é verdadeiro e vai falhar esse teste da linha 6 então o laço da linha 6 termina porque falhou a condição dele o laço da linha 6 era a última coisa que o laço enquanto do x1 tinha que fazer então eu vou verificar o teste do x1 vai dar encontrou igual a falso também aliás encontrou é verdadeiro portanto o teste encontrou igual a falso falha e aí o laço da linha 4 termina também certo então acrescentando mudando isso para um laço enquanto porque o laço enquanto a gente pode parar antes da hora adicionando umas condições extras de parada para ele a gente consegue fazer com que o programa execute bem menos se o parzinho existir se o parzinho não existir não tem jeito a gente vai ter que executar até o final mesmo então é por causa desse tipo de problema que eu fico insistindo para vocês pensem antes de escrever o código pensem antes de escrever o algoritmo rabiscar um pouco então eu sabia de início que eu vou precisar variar o x1 de 0 até c aliás esse meu algoritmo está errado agora que eu observei eu não estou incrementando as variáveis x1 e x2 isso aqui vai entrar em loop infinito então aqui dentro ainda do encontro da linha 6 eu preciso incrementar a variável x2 então sempre que esse laço executar ao final dele eu preciso incrementar x2 e sempre que o laço enquanto da linha 4 executar eu preciso incrementar x1 observem que a indentação faz toda a diferença então eu estou sempre executando um incremento da x2 e da x1 ao final dos seus devidos laços certo? aqui agora sim está certo voltando então no início eu já imaginei olha eu vou precisar verificar os valores de x1 de 0 até c de x2 também para cada valor de x1 eu vou precisar verificar valores para o x2 mas com o tempo eu percebi olha mas se eu encontrar um valor um parzinho possível eu não quero mais executar então neste momento ainda nessa discussão que você começa a observar que um laço enquanto pode ser mais apropriado que o para o laço para vai executar aquela quantidade de vezes não importa né então é por isso que é bom a gente fazer uma avaliação antes do que está acontecendo o que a gente vai precisar ou rascunhar que nem eu fiz aqui vai apagando e escrevendo novas versões até você encontrar uma versão não faz mais sentido tá tá